Olá, meus alunos! Segunda aula, não é a mesma aula, né? Segundo vídeo. Vocês gostaram do material anterior? Vamos para esse novo material. Agora a gente entra num conteúdo mesmo de radiação ionizante e vamos ver uns conceitos, vamos ver o que é esse negócio de radiação ionizante, radioatividade, vamos ver o que não é a radioatividade, quais são as radiações que existem e qual a diferença entre elas, utilização, eventualmente vocês vão ver também nessa parte. Caiu o microfone. A primeira coisa que eu vou falar com vocês é, a gente vai falar de radiação ionizante, tudo bem. Então, qual é a diferença entre uma radiação ionizante e uma radiação não ionizante? É porque ioniza, será? A diferença é exatamente essa. Existem radiações não ionizantes, elas excitam o átomo que ela está atingindo, mas isso não gera uma ionização, ela não arranca um elétron desse átomo e ele não se transforma em íon. Então, ela é uma radiação não ionizante. Isso pode gerar outros fenômenos como fluorescência, fosforescência, mas tirar um elétron de um átomo, gerar um íon por causa da incidência dessa radiação? Não, aí não rola. Já as radiações ionizantes, elas têm tanta energia que quando ela atinge um átomo e a sua energia é absorvida por um elétron desse átomo, ele fica com tanta energia que ele é expulso da eletrosfera dele, ele sai daquele, da órbita daquele átomo. E aí, por isso, o átomo se ioniza, então ele passa a ser um íon. Por isso que a gente chama radiação ionizante e radiação não ionizante. De onde vêm essas radiações? As radiações não ionizantes, como a luz visível, como radiação ultravioleta, isso é produzido por fontes naturais, por fontes artificiais. E as radiações ionizantes é a mesma coisa. Elas podem ser produzidas artificialmente, eu já falei isso um pouco lá na história da radiatividade, e elas podem ser naturais, emitidas por elementos naturais. Quem são esses elementos que emitem radiação ionizante? Vocês já devem ter escutado falar. São os radioisótopos ou também um outro tipo lá que não são isótopos radioativos, eu vou falar dele daqui a pouco. O que é um radioisótopo? É um isótopo radioativo. Então, você tem esse exemplo aqui, que é do carbono, carbono 12, carbono 13, carbono 14, famoso carbono carbono 14. Esses são os isótopos radioativos. Então, só eles? Não. Na verdade, existem os isômeros radioativos. Parece estranho, né? Porque você lembra o que é um isômero? Isômero, elementos que são isômeros, são elementos que têm o mesmo número de prótons e o mesmo número de massa. Então, eles têm um núcleo idêntico, pelo menos em número de termos, em número de termos? Não. Em termos de número de próton e número de nêutron. É igual. Mas existe um tipo de isômero que é o isômero metastável. É um átomo que não está estável, ele tem energia demais no seu núcleo. E essa instabilidade nuclear leva à emissão de radioatividade. Então, um famoso isômero metastável é esse aqui da figura ao lado, que é o Tecnésio 99 metastável, que é igualzinho ao Tecnésio comum, só que ele tem energia mais no núcleo que gera a emissão radioativa. Ele é muito importante porque ele é muito usado na medicina, ele é muito usado em radiofármacos, mas isso são coisas que a gente vai mostrar lá pra frente nessa aula. Tá bom? Agora vamos ver as radiações ionizantes. tem vários tipos de radiação ionizante. Então, vocês já devem ter escutado falar de algumas dessas radiações, como, por exemplo, a radiação alfa, a radiação beta, radiação gama, raio-x e nêutron também. Existe a possibilidade de emissão de nêutrons, mas são em alguns casos especiais. Então, como vocês estão vendo aqui, existem vários tipos de radiação que podem ser emitidos por um átomo instável. São essas que estão aqui na figura. Agora, eu quero mudar pra essa figura aqui, quero que vocês vejam essa figura aqui e percebam o seguinte. Você reparou que tem radiação que é emitida do núcleo e radiação que é emitida da eletrosfera do átomo. E, pra falar a verdade, da eletrosfera, a única radiação que é emitida é o raio-x. E a gente vai ter uma aula, um vídeo, uma aula, um material só pra raio-x, de tão especial que ele é. Senão, ele fica se sentindo meio carente. E as outras todas são emitidas do núcleo desses átomos. E a outra coisa interessante é que as que são emitidas do núcleo são radiações naturais. As que são emitidas da eletrosfera são as artificiais, como o raio-x. Na verdade, a emissão de nêutron é do núcleo. Obviamente, é nêutron, né? Sai de dentro do núcleo. Mas, nêutron acontece na natureza, a emissão de nêutron. É raro. E isso vai estar no texto lá pra vocês no AVA explicando. E, principalmente, a gente tem ocorrência de emissão de nêutron com reações que a gente faz artificialmente. Que são as reações de fissão nuclear e de fusão nuclear. Tá bom?